Eu quero te convidar para embarcar junto comigo numa viagem a respeito dos dilemas da vida. Eu acredito que, como eu, você tem diversas dúvidas sobre o que fazer e como fazer diante de algumas situações que a vida lança sobre nós. E o que eu quero que você perceba é que a Bíblia traz respostas sobre essas coisas. E Deus mesmo nos ajuda a resolver nossos dilemas para vivermos uma vida abundante. Porque Jesus é especialista em dar a nós uma vida abundante. O primeiro dilema que eu quero conversar com você é a respeito do medo. Como viver livre do medo? Acredito que talvez seja a sua indagação, e na verdade é a indagação de muita gente. Até porque o medo é paralisante e nos impede de avançar na vida. Quantos sonhos foram sabotados por conta do medo? Quantos projetos de vida morreram porque o medo viveu? Quantas famílias romperam por causa do medo? Quantas pessoas foram impedidas de avançar porque tiveram medo? O medo de fato ele é um intrigante e um tanto quanto preocupante quando ele extrapola o limite de segurança. Porque precisamos ter medo. Precisamos ter medo para estarmos seguros. Até certo ponto, o medo traz segurança. Mas depois desse ponto, ele se torna paralisante e ultrajante e nos impede de avançar. E a partir do momento que ele nos impede de avançar, a partir do momento que ele nos impede de encarar desafios, é hora de subjugar o medo e ser Senhor sobre o medo. A palavra nos conta como nós podemos vencer o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Observe nessas palavras de João. O perfeito amor. Não é o bom amor, não é o legal amor, não é o amor gostoso. É o perfeito amor. E essa palavra perfeito, ela não significa um amor sem erros. Essa palavra perfeito significa no termo grego um amor ou uma perfeição completa. É algo integral, é algo cheio. O perfeito amor, o amor completo, o entendimento completo do amor lança fora todo o medo. O que João está querendo nos ensinar é que uma vez que nós compreendemos que somos amados por Deus e que Ele nos ama completamente e entendemos completamente o amor completo dEle por nós, nós então estaremos livres do medo. Estaremos livres daquilo que nos aprisiona e poderemos encarar os desafios que a vida lança sobre nós. Que Deus lança sobre nós com coragem e ousadia. Eu creio que Jesus te chamou para uma vida abundante, mas a única forma de você viver essa vida abundante é subjulgar o seu medo. E a forma de subjulgar o seu medo é você ter entendimento completo do amor de Deus por você. Quando você entende o amor de Deus de maneira completa, a morte não pode mais detê-lo. Nada poderá detê-lo, não serão inimigos que te deterão, não é altura nem profundidade. Absolutamente nada pode te separar desse amor completo e cheio de Jesus. E dessa forma, o medo não mais nos paralisará, mas pelo contrário, nós tornaremos o medo um paralítico na nossa vida. Um paralítico que não pode andar, um paralítico que não pode comandar a nossa vida. Porque no final das contas, nós sabemos e compreendemos que o amor de Deus é por nós. E se Ele é por nós, nada mais poderá contra nós. E se Ele é por nós, nada mais poderá contra nós.